O que a senhora pensa sobre a castração química não voluntária, assim como a castração cirúrgica? Olha, ter aprovado a castração química não voluntária já foi um avanço no Senado. Eu estou aqui, estou senadora agora, mas vocês sabem que eu trabalhei 24 anos como assessora jurídica. E eu vi muito essa discussão da castração química, ninguém queria nem falar. Agora a gente conseguiu aprovar, mas só aprovou no Senado a castração química involuntária. Voluntária, a castração química que o homem ou a mulher estão cumprindo lá a pena, porque tem mulher também que abusa, tá gente? Está cumprindo a pena, já acabando a pena se ele disser eu quero sair, mas não quero nunca mais tocar em criança, eu quero me conter. Aí o Estado pode dar a castração química, que é um tratamento hormonal, se ele quiser. Mas se não quiser, sai. Por mim seria obrigatória, mas eu juro para você que eu iria além. E eu gosto muito de pensar na castração cirúrgica. Nós já temos um Estado americano que esse mês aprovou a castração cirúrgica, que é realmente ele não ter o órgão sexual. Aí você pergunta assim, isso é solução? Não é a solução para todos os problemas, porque eles não abusam só com o órgão sexual. Eles podem usar pau, garrafa, martelo, eles usam a mão, eles usam instrumentos. Então a castração química e a castração cirúrgica não vai resolver todos os problemas. Porque quem odeia a criança vai continuar odiando criança. Mas é uma medida que assusta. E é uma medida muito pedagógica. Passou no Senado, eu acho que a Câmara vai aprovar obrigatória. Então eu acho que sai do Senado, vai para a Câmara, vai ser obrigatória, mas volta para o Senado. Aí o Senado confirma ou não. Mas ainda corre o risco de o Congresso aprovar e o presidente Lula não sancionar. Mas a castração é uma medida que tem dado resultado em muitos países e a gente vai continuar. E eu lutei muito para que isso fosse aprovado aqui. Com o trabalho meu de bastidores e de alguns senadores que estão protegendo criança, trabalhamos muito. Em outro momento não passaria. É que o Senado está mais conservador agora.